Música Então, hoje nós estamos aqui em Arraial da Ajuda, na pousada solar das Orquídeas E a Tati vai nos apresentar um bolo de milho verde Isso A Tati é funcionária aqui da pousada, muito simpática A gente descobriu que ela sabe fazer umas receitas gostosas Então nós vamos aprender a primeira hoje É, a primeira quem sabe, né? É, quem sabe Tati, então, o que vai no bolo de milho verde? Conta aí pra nós Vai quatro ovos Quatro ovos Uma xícara de milho, grão do milho mesmo, da espiga Uma xícara de fubá de milho Uma xícara de açúcar Uma xícara de leite E aqui vamos substituir o óleo pela manteiga De óleo você usa quanto, normalmente? Um quarto de óleo Um quarto de xícara Uma xícara de óleo Tá, então você vai botar essa quantidade aí Que você achou que era um quarto de xícara É, eu vou colocar aqui em três colheres Umas três colheres, bem cheias de manteiga mesmo, né? Agora, vamos explicar esse fubá de milho aqui Esse aqui é o que vocês usam pra fazer cuscuz, não é? Faz cuscuz, faz bolo Tá, porque... Um bolo de fubá de milho Lá em São Paulo a gente chama fubá É um pau fininho Não, esse é flocão Esse é flocão Mas serve vitamílio, pimilho, essas coisas? Isso, qualquer tipo de fubá Pode ser aquele fininho Pode ser esse flocão E é usado pra fazer o cuscuz de vocês, né? Beleza Então, os ingredientes aí Ah, você falou do fermento? Uma colher... É, e uma colher cheia de fermento químico Legal E uma assadeira Cadê a assadeira já? Ah, isso é importante Uma assadeira untada Ah, só fazer redonda Com açúcar Ah, você... Açúcar cristal Pra o bolo ficar bem Uma crosta dele Entendi Em vez de podrigo, unta com margarina E açúcar cristal Tá, primeiro embaixo você botou margarina E por cima açúcar cristal Depois eu unta ela com açúcar cristal Fica assim Legal E ele sai do mesmo jeito? Sai, sai Se fosse farinha de trigo Fica normal Sai bem uma... Sai uma crostazinha Aham E fica tipo milho mesmo, né? Sei Tipo um bolo... Ah Normal Assim, fica um bolo bem aparente mesmo de milho Parece que é de milho mesmo Isso, é um milho mesmo Não só é de milho Vê que não é artificial Que é um bolo de milho mesmo Natural Isso Legal, primeira coisa que faz então Então, eu ponho os ovos Bate no liquidificador Isso Você nem vê se ele tava podre antes, né? É porque a gente... Na batida e aqui a gente já percebe, né? A gente já percebe se tá estragado Beleza, quatro ovos inteiros Isso Aí o milho Esse é o milho em grão Isso O fubá O fubá Que é o flocão, né? O açúcar Leite O açúcar de leite Deu bem umas três milhares mesmo, né? Parece que você tem um bom olho, né? Pra medir sem medida Na verdade eu faço bolo sem medida É, né? Você tá fazendo só pra explicar É, isso Você tá fazendo só pra mim? Você botou duas colheres de farinha de trigo aí Que é pra dar uma ligazinha pra não ficar muito esfarelento, né? Aí eu ponho o fubá O fermento E bate novamente Bate mais um pouco só pra misturar o fermento E aí já viu É muito rápido Gente, você é uma pessoa muito estendida, né? Obrigada É bem líquida, né? E ele fica fofinho Ele não sobe muito com esse bolo, né? Não é igual aos bolos de trigo, né? Não, porque tem um bolo Ele é bem... Ele é mais maçudão, né? Ok Daí você já pré-aqueceu o forno E aí é só esperar assim É, aqui nesse forno elétrico Você não sabe bem a temperatura Você deixa no mínimo, né? Isso, eu deixo no mínimo E dá quanto tempo aí, mais ou menos? 20 minutos 20? Isso Agora vamos explicar Quando você faz na sua casa no gás Você deixa nos 180 graus E por 40 minutos 40 minutos Tá E aí você dá aquela espetadinha com o palito Pra ver se tá bom ou não É, eu já vejo assim Nem preciso A espetadinha com o palito Ou dá Tá limpinho, tá bom o bolo Tá bom, legal Então vamos esperar É, vamos esperar Esse aí é 20 minutos? 20 minutos Ok Vamos lá? Vamos Aê Uh, um pouquinho Cortadinho Só um pedacinho É Dá pra ser melhor, né? Você acha que se ele ficasse mais tempo Eu acho que Porque ele queimou em cima, né? É, eu não confiei muito nesse Nesse forno, né? E tem outra coisa também, assim, né? Que a gente trocou o óleo Pela manteiga, né? Ah, pela manteiga Não é do jeito que você fazia, né? Ah, o Chico, o pentelhono O chato É fio O confiteiro Mas eu acho que ele vai ficar bem gostoso O povo mexe o sato por causa disso É, mas o bolo é isso mesmo Vai mudar o povo, ó Ah, ela gosta de bolo Ai, que lindo Pronto, ninguém viu lá E aí, Tati? O bolo come quente? Ou tem que esperar? Quase, você sabe Depende da boca do freguês Vamos lá Depende daqueles Quem quer comer quente, faz fila, então Você vai comer quente, né? Eu vou E você, Jayane? Você quer se servir? Eu quero E eu vou com a xíclinha Basta uma patéia de olhinho Que eu vou fazer Você botou uma espiga de milho Só uma xícara Eu pus duas Duas espigas Deu uma xícara, né? A cara dela esperando Vamos ver se ficou bom Não, quer provar primeiro? Não, primeiro você Eu sou o último Parece uma pamonha É Tá provada, mano? Ah, você vai adorar Façam na sua casa? Façam na sua casa Na casa do vizinho Na casa da mãe da sogra Façam na minha casa Legal Você agora, Pia Mas o Jayane, sua mãe faz com óleo sempre, né? É delícia de bolo, gente Então vamos ver se ele vai ficar diferente com... Não tá com açúcar Gente, que maravilha Açúcar no ponto certo Nossa, que maravilhoso Ficou bom, Jayane? Mesmo gosto? Ficou É o mesmo gosto? Tá diferente? Tá mesmo gosto Fofinho Eu gosto de comer quentinho assim também É outra coisa, né? Cabelo alegre Eu filmo você Amém Amém Bom, vou comer do seu mesmo Tá bom, pode comer Oh, oh, oh Ô Tati, vem aqui no meu nome Vai aparecer também Gente, agora nós vamos experimentar o bolo que a Tati fez de milho verde Que a Adriana já provou e a Jayane também já provou Parece uma pamonha, gente É uma delícia É uma pamonha fofa Hum, muito bom É muito fofinho, muito úmido, gostoso demais Tati, provado Obrigada Eu que agradeço Espero que venham mais receitas Espero, né? Eu não sei se eu devia falar, mas é a outra baiana É a primeira Alexandrina É a baiana de? Valença Baiana de Valença Perte em Salvador Isso, Valença Perte em Salvador Gente, eu repito Faça na sua casa Vocês vão aprovar Gente, maravilhoso E rapidíssimo, né Tati? É, rapidinho É, rápido Pois a Tati é rápida também, né? Ah, é Mas só tem que se organizar direitinho Acho que a gente faz rápido Faz rápido também Dá pra fazer agora Senão vai voltar agora, né? Então, lembrando vocês No forno a gás Temperatura 180 graus 40 minutos, mais ou menos Aí vocês que não têm a prática Vocês dão uma testadinha com o palito Certo? Certo Gente, até a próxima Obrigado 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.